Era um balerito, andava a balhar com a gente, depois começava a ingressar e aquela coisa, começava a andar atrás da gente, andar atrás da gente, se a gente ingressava, ingressava, se a gente ingressava, acabava, nunca mais balhava com ele, ele ficava no bom rio ao lado. Era assim. Antigamente, um rapaz para beijar uma rapariga, se dava um beijo na rapariga, a rapariga ficava logo presa, uma macabra. É, a rapariga, um beijo, um homem que desse um beijo, a rapariga ficava logo com uma vergonha, presa para ela, faz conta que era a honra dela. E após havia aquelas rapinhas também, que era assim, namoravam com um rapaz. E depois não se rolavam nada, ia para os anteriores, depois eles, ou eles, não gostavam delas, começavam a balhar com outras. Começavam a balhar com outras, outras vezes, elas também largavam, ou iam balhar com outros, depois era um chivo. Olha, era um chivo. Depois começava tudo a barragar. Eram os homens tudo a barragar, quando não estavam aqui, começavam tudo a barragar, ficava tudo a gente saber que havia um chivo lá. E aí, me, 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 era só a gritar assim. E a suviarem. Era, era. E toda a gente na festa... Ah, lá na festa toda a gente havia saber que havia havido um chivo.